Opa, tchau! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Cartas do Cigano. Hoje trazendo aqui pra vocês mais uma simpatia. Simpatia pra quê? Pra fazer com que essa pessoa especial que você está hoje, tá? Que você está se relacionando, essa pessoa não viva sem você. Que ela esteja sempre com você nos pensamentos dela, estejam sempre juntos, tá? Se querendo, se gostando, né? Então, é recomendado pra quem está num relacionamento, tá? Não está separado ou algo assim, tá? Se está separado, tem outros vídeos, dá uma conferida aí no nosso canal, que tem outros vídeos aí sobre a pessoa pensar em você, te procurar, enfim. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Está aqui o cardzinho, onde você vai poder ir direto pra essas outras simpatias, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui essa simpatia pra que essa pessoa não viva sem você. Que ela pense sempre em você, que ela esteja sempre do teu lado, né? Principalmente pra quem está aí no relacionamento, começando aquela coisa, né? Então, a gente vai fazer essa simpatia pra essa pessoa que está com você ficar do seu lado sempre e querer sempre estar com você. Não viver sem você, tá? Então, essa simpatia, ela é bem simples, bem fácil, tá? Nós vamos precisar, ó, pepino, caneta vermelha, papel, mel e uma folhinha aqui de papel alumínio, tá? Então, eu vou começar aqui pelo nome, né? Pelo papelzinho aqui, tá? Lembrando, gente, olha, essa simpatia não tem dia da semana, não tem lua. Você pode fazer à vontade, tá bom? Então, não tem problema aí. Pega um pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel, você vai sempre, ó, pegar ele, tá? De preferência, corte ele. Tem que ser branco, tá? Corte ele com a sua mão pra você deixar a sua energia, tá? Vai cortando. Enfim, corta ele com a sua mão. Não vai usar tesoura, não. Pra quê? Pra que você possa colocar aqui nele a sua energia, tá? Lembrando, sempre é bom ir mentalizando, tá? O que você quer, o que você deseja. Então, você vai pegando e vai pensando. À medida que você vai utilizando cada elemento desses aqui pra sua simpatia, você vai pensando também, né, no que você quer, no resultado que você quer, tá bom? Então, você vai pegar esse papelzinho, vai colocar sempre, pregando a sua energia, sempre pensando, dizendo, né, que essa pessoa não possa viver sem mim, que essa pessoa tenha seus pensamentos sempre em mim, que eu esteja sempre em seus pensamentos. Enfim, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a canetinha, tá? Vermelha, tá? Não, não utilize azul, preta, não. Nem lápis, não. Use caneta vermelha, tá? Você vai colocar o nome da pessoa. Fulano de tal. Você vai colocar o seu nome. Fulana de tal. Tá? Você vai fazer isso, tá? De acordo com o que você vai adaptar, né? Se você é homem, você vai colocar o nome dela e o seu nome. Se você é mulher, vai botar o nome dele e o seu nome, tá? Se for o casal, homem, né, homofetivo, tá? Se for, enfim, dá pra utilizar tranquilamente, tá bom? Colocou o nome. O que você vai fazer? Olha só. Três vezes você vai dobrar, tá? Sempre colocando aqui. Dizendo que essa pessoa não possa viver sem você. Que tenha sempre os pensamentos em você, tá? Duas vezes. Você vai dobrar duas vezes. Colocando aí seus pensamentos. Falando, se possível, tá? Três vezes. Você vai dobrar três vezes. Mentalizando o que você deseja aqui com essa simpatia, né? Mentalizando o que você deseja, tá? Que essa pessoa possa estar sempre ao meu lado. Mentalizando ela também, tá? Te chamando, te querendo, te buscando, tá bom? Então, você vai, ó. Três vezes. Fazendo isso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o pepino, tá? E você vai partir esse pepino. Não tem um tamanho certo. Pode ser qualquer tamanho, tá? O importante é que seja o pepino, tá? Muito cuidado. Você vai lá, ó. Você vai partir no meio, tá? Meio. Deixa eu virar aqui. Partir aqui no meio. Muito cuidado aí pra não se cortar, né? Se não machucar, tá? Partiu o pepino em dois. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o mel, tá? Mel. Você vai utilizar o mel. E vai derramar sobre o pepino, tá? Colocou. Coloca bastante. Tá? Mentalizando, gente. Sempre mentalizando. Vai fazendo. Vai falando, né? O que você deseja. Os resultados que você deseja obter, tá? Vai colocando tua força, tua energia, tá? É isso que faz, que ajuda, né? A dar certo, tá bom? Que ajuda a simpatia a dar certo. Aqui você vai fazer com o papel. Você vai colocar o papel aqui no meio, tá? Vem no meio. Continua falando, né? Dizendo. Sempre pensando em mim. Que essa pessoa continue sempre pensando em mim. Sempre me querendo, tá? Me procurando. Estando comigo sempre, né? Apaixonado, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse pepino. Vai pegar aqui, ó. O papel alumínio. Vai colocar aqui o pepino dentro, tá? E vai enrolar. Enrolar. Bem fechado, tá? Mentalizando sempre. Mentalizando, tá aí. Tá? Então, continua. Mentalizando. A medida que você vai fazendo, vai mentalizando. Que essa pessoa possa estar sempre comigo. Possa ser carinhoso, amável, enfim. Você vai colocar suas palavras. Suas palavras têm força. Suas palavras é quem vão fazer. Suas palavras, sua fé que vão fazer. Com que essa pessoa não possa mais viver sem você. Que ela esteja sempre com você. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui esse pepinozinho. Você vai colocar ele no congelador da sua geladeira, tá? Congelador, no freezer, no lugar que tenha gelo lá na sua geladeira, né? Ou se você utiliza o freezer, pode deixar diretamente lá no freezer. Mas, você coloca lá. Durante sete dias. Colocou durante esses sete dias. Esse é o prazo, né? O tempo que a simpatia vai ser feita, né? Vai começar a ativar, tá? E os resultados aí, no sétimo dia em diante. Você vai observar dessa pessoa, né? Como ela vai estar. Se ela vai estar sempre te buscando. Sempre pensando em ti. Sempre buscando mais e mais e mais. Ter contato com você. Está mais próximo de você. Tá bom? Se chegou o sétimo dia, contou lá. Deixou no sétimo dia lá no congelador. O que você vai fazer? Você pode descartar. Descartar na lixeira mesmo. Não tem problema. Se você preferir, tá? Se você preferir. Eu recomendaria o seguinte. Na lixeira, o papel alumínio. E o pepino, você coloca no jardim. Sempre é bom a gente devolver para a natureza, né? Devolver para a natureza. Esses elementos que foram utilizados nessas simpatias. Então, você pode enterrar no jardim. Pode enterrar ele perto de uma árvore. Então, fica a teu critério. Fica do jeito que você achar melhor. Se preferir jogar no lixo. Colocar direto no lixo. Fique à vontade. Se quiser, coloque apenas o pepino enterrado também. Se quiser, lembrando que esse papel aqui é um material que deve ser reciclado. Então, você joga fora. Tá bom? Você coloca na lixeira mesmo. Tá bom? Então, gente. É isso aí. Muito obrigado. Se você está chegando no nosso canal agora, através desse vídeo, aproveita, se inscreve. Deixa seu like sempre, tá? Seu like. Deixa seu comentário aqui também. É muito importante, tá? Fala o que foi que você achou aí dessa simpatia. Se você gostou, tá? Se você vai fazer. E coloque aqui e comenta também o resultado. Se você achou positivo ou não. Enfim. Espaço está aberto. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Que esse canal é feito pra vocês. Pra ajudar vocês. Muito obrigado. Gratidão imensa por ter vocês aqui conosco. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço. E até lá. Tchau. Tchau.